Agora um pouco sobre a situação no Rio Grande do Sul, então eu vou partilhar aqui um áudio, vocês só me digam depois se o som do áudio está ok, se está audível, que eu achei interessante e eu quero deixar partilhar aqui com vocês aqui nessa rápida live desse registro. Deixa eu ver se eu acho aqui, vamos lá. Valente da Pátria, boa noite, aqui é a Ana Inês Fachin, Movimento Bandeira dos Fortes, Osas Brapa e Bento Brasil, agora 22h22min, 19 de junho 2024, em frente ao quartel Sexto Becom, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Ouve bem o que eu vou te dizer, isso não é só sobre o Rio Grande do Sul, é sobre tu mesmo, me entenda. O que está acontecendo com o Rio Grande do Sul não é enchente, até porque uma enchente, tu imagina assim alagar, 100 metros da margem de rios, 200 metros, 500 metros, quanto alagou aqui? Um quilômetro? Não. Chegou a quase 10 quilômetros. No centro de Laje... O Taquari subiu a 34 metros. Na primeira onda, lá no início, a chuva durou dias, mas os rios subiram em poucas horas durante uma única noite. Isso não é enchente, isso é método. Pessoas estavam dormindo, e muitas tinham sido até tranquilizadas pelas autoridades, mas acordaram com a água subindo 2 metros por hora. Aí a porta, que é de madeira, fica inchada e não abre mais. As janelas têm grades, não dá para sair. Então as pessoas ficaram trancadas, porque o teto é de concreto, e a água passou do telhado. A área do Rio Grande do Sul, que rapidamente ficou mais submersa, equivale a dois países europeus que teriam sido inteiramente submersos, destruídos, desaparecidos. Esse é o tamanho do problema aqui, e está bem longe de acabar. Neste momento, 50 dias depois da primeira onda, já foram seis desde então, a água baixou, voltou a inundar, e a maior parte das ruas de dezenas de cidades está repleta de montanhas, de lixo, lodo, ratos, escombros, que foram retirados de dentro das casas que sobraram, nada mais pode ser aproveitado, e a qualquer nova chuva ajuda isso a entupir ainda mais a tubulação. Aumenta o assoreamento dos rios. Em outras ruas não sobrou nada, nem as pedras do calçamento. A fúria das águas levou tudo para dentro do leito dos rios. Levou não só as laboras, mas o solo, e deixou exposto o subsolo em carne viva. Isso leva anos para recuperar. Em cidades grandes como Canoas, e até boa parte da capital, Porto Alegre, não dá para se aguentar o cheiro da morte em céu aberto por tudo. E as pessoas têm que conviver. Como disse um dos voluntários corajosos, não dá para refletir. Tem que endurecer e ir. Agora é carro de funerária, é bicho morto, é gente tendo desmaio quando abre a porta de casa, os ratos invadiram até o segundo piso, atacam os moradores quando entram. É um caos. A leptospirose, doença de pele, doença pulmonar, depressão, tudo isso já tomou conta do pessoal e tem possibilidade de começar a aparecer estifo, hepatite A, meningite. E os primeiros que conseguirem imobiliar as suas casas vão ter que ficar de plantão para não serem saqueados. Este é o cenário. E agora qualquer chuva volta a alagar tudo de novo. Aí tu me pergunta, mas Ana, mas então, pode inundar tudo de novo? É, pode. O que foi feito até o momento para impedir que as casas voltem a inundar? Foi iniciado um desastoreamento no Guaíba? Começaram a colocar contenções nas margens dos rios? Como se faz em qualquer lugar do mundo? O que as autoridades estão fazendo a respeito? Então, é a pergunta que não quer calar. Quinta-feira passada, o desgovernador, tu sabes que é criado globalista, publicou um vídeo, um lugar todo assustado, para alertar que viria mais uma chuparada no fim de semana, de fato, um vídeo muito útil para ele se sentar do que viria acontecer, e mais ainda para investigar o pânico, né? Principalmente, que os globalistas usam, todos nós já conhecemos. No entanto, antes da primeira onda, quando submergiu tudo, alguém viu um vídeo assim de alerta? Afinal, as previsões daquele tempo eram piores do que agora. Deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção. Aqui no Sul, aqui no Sul agora, verdade e fake news ou notícia falsa, passaram a ser a mesma coisa, mesma coisa, tá? Sinônimos, verdade e notícia falsa. Tu tá entendendo? Eu sei que tu tá. Tu tá inteligente, tu vai entender o que eu te digo agora. É notícia falsa que o governo federal não tá ajudando em nada os gaúchos, só ofereceu financiamento com o dinheiro do imposto dos próprios gaúchos, veio aqui só fazer turismo de enchente, e ainda tá enrolando e atrapalhando o retorno do aeroporto, quem sabe pra que a concessionária desista, devolva o aeroporto e aí ele seja entregue, todos sabem pra quê. É notícia falsa que quem drenou a água do aeroporto Salgado Filho foram os arroseiros gaúchos. É notícia falsa que a Celeste de Santa Catarina foi quem trouxe a luz em lugares que estavam há mais de 20 dias sem luz na área atingida. É notícia falsa que autoridades se apropriaram de doações pra uso político. É notícia falsa que abrigos voluntários foram fechados por autoridades pra colocar todo mundo num galpão em fila por migalhas. É notícia falsa que milhares de voluntários resgataram milhares de vidas e impediram que houvesse infinitamente muito mais mortes por afogamento, por fome, por sede, por latrocínio nas casas atingidas pelas águas. É notícia falsa que os voluntários estão sendo tratados por pretensas autoridades como se fossem bandidos, criminosos, contrabandistas por quererem simplesmente entregar donativos e falar a verdade. É notícia falsa que autoridades não têm qualquer interesse em desastorear os rios agora ou de fazer contenções eficazes. Os dados oficiais dizem que 183 óbitos foram confirmados em todo o Estado, mas alertam que está sendo apurado se essas mortes estão todas relacionadas aos eventos meteorológicos. Então, 173 óbitos não significa que morreram 173 pessoas nesse massacre. Olha o sofismo. Significa que a defesa civil encontrou 173 corpos. Os mortos que a defesa civil ainda não encontrou e poderá jamais encontrar. Obviamente não poderia estar nessa conta. O corpo de bombeiros do Rio Grande do Sul não tem equipamento para detecção de calor para encontrar corpos soterrados. Um pedaço de uma perna humana foi encontrada em Alcaçalhes. A fúria das águas aqui foi tamanha, a ponto de destroçar árvores, centenárias, tratores, prédios. Seria uma ingenuidade pensar que corpos humanos não tenham sido despedaçados, esmigalhados e jamais haverão de serem contratos, sequer serão estatística oficial. Centenas de milhares de casas submersas, para onde foram essas pessoas? Nos abrigos, nem 10%. Para onde foram? Para casas de amigos? De outras cidades? De outros estados? Tantos assim? E saíram como? A Nado? Porque até aqui que é alto onde eu estou, estávamos isolados, não tinha sequer estradas, não tinha como sair da cidade. Alguém viu essa gigantesca quantidade de pessoas se deslocando para algum lugar? Mas tem um fato curioso. Olha só, é muito curioso. O site, o Portal da Transparência Nacional, divulga mês a mês, ano a ano, os nascimentos, casamentos e os óbitos, cidade a cidade de todo o país. Bom, eu fui pesquisar. E olha o que eu achei sobre algumas cidades gaúchas no mês de maio dos últimos sete anos. Ou seja, desde antes da pandemia. Acredite. Em três das cidades gaúchas mais atingidas por essa catástrofe de maio, São Leopoldo, Eldorado do Sul e Porto Alegre. O número de óbitos registrados no Portal da Transparência de maio de 2024 é o menor dos últimos sete anos. Em Porto Alegre chega a ser 40% menor, ou seja, quase a metade de 2023. E 30% menor do que maio de 2018 e maio de 2019. Exatamente isso que tu ouviste. Em Eldorado do Sul, segundo o site da Transparência, é o Portal, morreu só uma pessoa em maio deste ano. Em Eldorado do Sul ficou submetra totalmente. E mais dois em junho. Mas a defesa civil tem o nome de seis mortos nas deixantes de maio até agora em Eldorado do Sul. Afinal, quem sabe quantos morreram nessa tragédia do Rio Grande do Sul? Foram dezenas, foram centenas, foram milhares, foram centenas de milhares se os números não batem nem mesmo os oficiais. E antes que algum milagre aconteça, alterando números, aleatoriamente eu quero dizer que eu já fiz o print de todos os dados e print são eternos. Ah, Iana, tu tem que entender que eles não devem estar conseguindo registrar todos os óbitos porque o sistema tá fora do ar, por causa dos alargamentos, etc, etc. Olha, vou te dizer um negócio. Os impostos aqui não deixaram de ser cobrados. As multas não deixaram de ser cobradas. Os pedágios estão todos funcionando. E o Portal da Transparência é federal. Como dizia minha avó, o Diabo faz a panela, mas sempre esquece a tampa. Olha, eu não vou me ater aqui as causas desta catástrofe e nem o real volume de vítimas. Se ainda há algo que alguém ainda não saiba, não é preciso que eu aqui atisse os vermes intestinais da Gestapo. Entenda. A especulação imobiliária queria construir na beira do Guaíba e aí uniu-se a ala da esquerda corrupida especialmente de dentro das universidades. E aí passaram a chamar o Guaíba de quê? De lago. Pra quê? Pra diminuir a margem de preservação. Isso tornou o Judiciário e o Ministério Público reféns de uma narrativa supostamente científica. Até os anos 80, o Judiciário e o Ministério Público do Bram Sul eram os mais conceituados do Brasil. Isso com certeza incomodava alguém. O aparelhamento começou aqui e se espalhou no país. Juntou-se o interesse dessa esquerda corrupta em ter o poder com o interesse do globalismo em acabar com a cultura do Bram Sul. De povo conservador, povo firme, guerreiro, nacionalista, de convicções, de espírito cooperativista, combativo, povo que não se entrega. A história do Brasil foi escrita nos seus principais momentos por gaúchos. Plácido de Castro, gaúcho, com seus 50 homens, por ele treinados, impediu que a Inglaterra se apropriasse do Acre no início de 1900. O território do Acre é maior do que a Inglaterra. Getúlio Vargas, com todos os seus defeitos, era nacionalista. Ele entrou pra história do mundo, pelo menos deveria ter entrado como o único ditador a entregar o poder espontaneamente por vontade própria e voltar simplesmente pra sua casa e cuidar da sua fazenda. Isso não existe na história da humanidade, só aqui. Depois foi chamado a concorrer à presidência, olha bem, e foi eleito com cédulas, não com impulsos eletrônicos invisíveis aos olhos do povo, até depois de ser suicidado. É, mérito. O próprio Brizola, que também tinha lá seus defeitos, e era de esquerda, mas era aquela esquerda romântica idealista? Ele era nacionalista. E ele foi trucidado pela mídia, perdeu a eleição à presidência por margem insignificante pro Color de Mello. Onde é que tu vai nesse país e no mundo? Tu vai encontrar um gaúcho que fez a diferença onde quer que tenha afirmado as suas raízes. Gaúchos desbravaram as terras mais inóspitas do nosso país. Foram os gaúchos a povoar o extremo oeste do Paraná, graças as trilhas que foram abertas pelas tropas do Marechal Gondon. Os gaúchos ajudaram a construir a história do Cerrado, da Amazônia, do Piauí. Tem gaúcho trabalhando com afim em cada canto do nosso Brasil e sempre bem acolhidos em cada lugar. E também por isso, a nossa gratidão. O gaúcho é uma pedra no sapato da oligarquia globalista porque ele é uma fonte inesgotável de nacionalismo. Aqui tem uma raiz muito forte, um povo que tem seu próprio hino e todo gaúcho desde pequeno sabe cantar com orgulho a letra inteira do hino do Rio Grande do Sul. Um povo que honra sua própria cultura com um brilho diferenciado e tem no seu tradicionalismo um orgulho. Isso é um problema enorme para os globalistas que querem acabar com o nacionalismo e estabelecer um poder único deles no mundo. Entenda a mente do inimigo. E ele quer sim acabar com o povo gaúcho, subjulgar. E aí tu me pergunta como é que o povo gaúcho elegeu um filhote de globalismo para desgovernador. E eu te respondo. Eleição, não, se ganha, se toma. Foi o que disse o ministro que depois desdisse. O que está acontecendo aqui é um ataque jamais visto na história deste país. Estamos sendo bombardeados. Querem apavorar o gaúcho para que abandone suas terras. As terras alagadas agora estão desvalorizadas, mas elas eram as mais valorizadas do Estado. São as terras mais produtivas do mundo. Os primeiros a chegar aqui foram portugueses e espanhóis. Eles ocuparam o Pampa. E pelo Pampa eles lutaram muito entre si. Para a especulação imobiliária não tem nada mais oportuno do que uma inundação. Essa coisa das coincidências que não existem, né? Vivas ou mortas, as pessoas estão sendo empurradas para fora das suas áreas, das suas casas. E depois aí sim, tu pode ter certeza. O poder público às custas do povo vai fazer os desastoreamentos dos rios. Vai fazer os muros de contenção como existe em qualquer lugar do mundo. E essas áreas vão ser de novo super valorizadas. Só que nas mãos deles, não do povo. Isso é desenvolvimento? Não. Isso é crime. E não é inédito. Se quer a criatividade no método. Gaúcho, não abandona tua querência. Fica firme. Uma enchente dessas não é por acaso. Tem um propósito e tu já entendeste qual é. Tu sabes que tu tem sangue nas veias e que tu é capaz de dobrar e vencer o sistema. O Rio Grande do Sul está literalmente sob ataque. Não é uma guerra. Porque uma guerra se pressupõe ataque dos dois lados. E só um lado está atacando. Então não é guerra. É massacre. Entenda. Onde quer que tu esteja, isso tem a ver contigo. O Rio Grande do Sul é a base. Os pés deste país. Cortem-se os pés. Este é o plano. E aí não andará mais. Só que não. Meteram-se com o povo errado. Mais um tiro no pé e alguns no caos para depois fazerem mídia e aparecerem na fotografia como salvadores no plano Marshmallow de reconstrução ou com um punhado de esmolas e promessas de um futuro assustador embalado em fitinha dourada. Estão subestimando a inteligência, a força dos gaúchos que amam o seu chão. Aqui o povo está vendo e está entendendo que depende só de si mesmo. Unido. Que nem precisa que alguém governa. Precisa ser servido pelo serviço que paga e não está sendo servido. E se esse serviço não funciona, se esse sistema falha miseravelmente com o povo. Como falhou mais uma vez, ele não serve ao povo. Ele serve a si próprio. Como diz o Browning, o governo primeiro quebra as tuas pernas, depois te vende uma muleta e aí tu agradece por voltar a andar, mesmo que a pega. Onde quer que tu esteja, entenda que o povo tem poder quando está organizado. Organiza a tua entidade civil conservadora para ontem. A catástrofe que nós estamos vivendo não é a primeira e nem vai ser a última, mas é a última que nos pega de calças curtas. E agora eu falo contigo, voluntário. Contigo que tem um valoroso grupo de voluntários que está salvando o Rio Grande do Sul. Vamos juntos subir mais um degrau e vamos formar uma organização do povo preparada para o enfrentamento das enchentes ou do que quer que seja da próxima vez. Uma rede de grupos voluntários de resgate e salvamento preparada e equipada. Se tu tens um grupo voluntário trabalhando, entra em contato pelo e-mail bentobrasil3 arroba gmail.com É bentobrasil3 número 3 arroba gmail.com Usa minha ponte. Vamos nos fortalecer. Um voluntário cultivo não é um criminoso como o sistema clima tenta desmerecer. Um voluntário é uma pessoa de sentimentos nobres, um ser singular, uma fortaleza que manda teu e-mail. Valentim. Veja bem, é importante. Não confia nas armadilhas plantadas para te confundir. Há uma clara tentativa de desconstrução da imagem do nosso exército por conta de meia dúzia de generais de moral duvidosa e de quem conhece bem táticas de guerrilha. Tentaram usar a situação que estamos vivendo aqui no sul para alimentar essa desconstrução do exército. Só que não deu certo, tá ok? Policial, soldado, eu sei que tu me ouve. Nós sabemos o que está acontecendo. As famílias de soldados também ficaram embaixo d'água e foram atingidas, como todos nós. Nós vimos soldados chegando no salvamento e recebendo ordem para ir embora. Nós vimos muitos que foram com a casa, tiraram a farda e voltaram como civis para ajudar. Nós, civis e militares, subimos juntos no mesmo barco para salvar vidas nessa enchente. Sabemos que por décadas o inimigo vem tentando nos dividir. O povo armado e o povo desarmado isso tem que ficar junto. Isso não funciona mais a tentativa de divisão. Não aqui no sul porque nós nos juntamos todos salvando vidas. Esse foi o tiro no próprio pé do sistema. O teatro acabou. Nós somos todos um só povo armado e desarmado como nunca deveríamos ter deixado de ser. E estamos cada vez mais juntos aqui salvando as pessoas. Nada mais vai nos separar. Nem que se compra a desonca de uns poucos generais cujos nomes a história vai apagar. A história não fala do covarde. E o povo já está com o povo. E tu valente da pátria. Onde quer que tu esteja, te organiza. Cria tua entidade. O que é teu grupo de enfrentamento é isso que os globalistas chamam de catástrofes naturais. Porque elas vêm, tá? Nós aqui no sul estamos empenhados em nos fortalecer, nos organizando cada dia mais. Então não perde tempo porque o inimigo não quer só o Rio Grande do Sul. Capite, se tu precisa de ajuda para te organizar me manda um e-mail. Eu às vezes demoro para responder, mas eu sempre respondo. Entenda. Entenda o momento. A paz social se sustenta sobre três pilares, como bem explica o professor Padilla. Um deles é o sistema jurídico que estimula a conduta correta e pune a incorreta. Quando a justiça se torna relativa, sobrefaz-se a instabilidade jurídica. Então esse pilar perde a sustentação, provocando a ruptura da paz social. O Brasil inteiro e até pessoas de outros países estão unidos para salvar o nosso Rio Grande do Sul tão duramente atacados. A nossa imensa gratidão, mas bem mais que isso. Nós, gaúchos e gaúchas, de todas as querências que por tantas vezes escrevemos a história em momentos decisivos do nosso país, e todos juntos salvarmos o nosso Brasil do que quer que o ameace. Essa é uma dívida de honra de um povo gaúcho aguerrido agora mais unido do que nunca. Um povo que aprendeu de forma difícil, que é o povo pelo povo, nada mais. Tudo nos une, nada nos separa. É muito fácil manter um castelo que nunca foi abalado, um castelo que sobrevive a ataques e se reconstrói. É assim que se torna uma fortaleza. Este é o povo gaúcho que não se rende nunca, que não é bobo, que está vendo, que sabe governar sim mesmo e vai ressurgir mais forte do que nunca acima dos desgovernos. Não é um povo que quer se separar do resto do país. Isto é valela. Pelo contrário, é um povo que depende da democracia, que quer de volta o seu estado democrático de direito e quer retomar, e esse é o verbo, retomar com os seus irmãos dos quatro cantos deste país, a nação que nos foi tomada. Sustentar o fogo que a vitória é nossa. Hoje somos todos gaúchos e nós escolhemos encarnar neste lugar para vencer essa luta, essa luta espiritual contra o mal e vamos marcar a história do mundo de uma vez para sempre com o mais consagrado verso do hino do Rio Grande do Sul. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, porque Deus é conosco. Amém. É, o pessoal está perguntando aí quem é a autora desse áudio, né? Mas aí já está Samira Turcani está dizendo que é Ana Inês Fachin, jornalista em meio do Gonçalves. Então eu quis partilhar com vocês esses dois informes, né? Um ali, naquele ambiente já contaminado, né? Com a presença do Temer, Martor Helo Melo, mas só a jornalista da imprensa. Mas ali, né? Foi feita uma crítica indireta, né? Ao ministro da Justiça de Moraes em relação aos abusos que vem sendo cometidos que está chegando num ponto que, sabe, ele sabe que se não fizer freio a coisa vai atingir todo mundo. Vai atingir todo mundo, porque é pra isso que eles fizeram a democracia, pra ter uma essa hegemonia, sabe? A hegemonia do lulopetismo, que é o carro-chefe disso. Então, é interessante observar feitas as críticas, eu já falei que eu não concordo com todas as colocações feitas, tem críticas a posturas do liberalismo, mas o que chama atenção foi que é um discurso que faz crítica ao que está acontecendo, que está pondo em risco, né? Em nome da democracia, está pondo em risco a nossa liberdade, porque está atrelado a essas forças do globalismo. esse internacionalismo de esquerda com os globalistas, que se essa agenda for avançada, como eles querem, vai comprometer a liberdade, a mobilidade, a dignidade e tudo mais, como a gente já sabe. Então, apenas uma observação curiosa como já está pipocando aqui ali esses descontentamentos. Isso é interessante observar. E esse segundo áudio, né, é um apelo, né, que a Ana Inês Joaquim faz, faz um apelo, faz um diagnóstico da situação e faz um apelo pra que o povo, né, realmente reage, unido, contra essas forças que aí estão agindo do jeito que estão, porque é uma minoria. É uma minoria que se acha esperta. Entendeu? Só que só faz o que faz porque a grande maioria está dormente e está passiva, nada faz, não há reação, não resiste e por isso que eles estão fazendo o que estão fazendo.